Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos às redes sociais e oficiais da Polícia Militar de Rondônia. Estamos aqui hoje inaugurando um quadro especial para você que acompanha a nossa programação na PMR e OATV, nosso Facebook, Instagram, Twitter, bem como os demais canais de comunicação social da Polícia Militar. Hoje estamos com uma programação especial, alusivo aos 45 anos da população. Fique atento aí a mais uma série que se inicia na PMR Notícias, a história de um veterano. Sérieu Exército em 1951, fui licenciado em 1952, em junho. A sua vez fora só, aí entrei na Guarda Territorial, como Guarda Referência 17. E com o passar dos anos, eu fui convidado à Referência 10, Referência 12, Referência 13 e por último, aliás, 12, 13, foi a última referência. Então, o senhor ingressou na Guarda Territorial em 1952? Em 1952. Dia 11 de agosto, em 1952. A Guarda Territorial foi criada quando foi criada no Território Federal do Guamporé. E 600 homens. Só que não tinha valhado, foi 600 homens. Mas era, como se diz, 600 homens para ser nomeado e trabalhado. Mão de obra do governo e a força de condição. Tudo o que o governo precisava de mão de obra, para ABCD, Prefeitura e outros homens qualquer que precisassem de apoio do governo, era a Guarda Territorial. 10 homens para cá, 10 homens para lá, 20 homens para cá. Então, era a Guarda, era tudo. Era mão de obra. E quando precisava de agir policialmente, como ostensivo, chegava um dos oficiais, o sargento. Ele dizia assim, pulando, pulando, pulando. Vamos trocar de roupa, nós temos uma missão. Agora, o máximo é uma hora para fazer tudo isso. Excelente. Porque na época era a construção da cidade. Tudo, tudo era guarda. Era passepetreiro, ajudante, capimagua, regritráulica. Tudo era gente do picareto, do aprinto. Não tinha ninguém, era só gente. Guarda. Excelente. E como é que era a estrutura da Guarda Territorial na época? Tinha também as graduações de soldado, a coronel. Como é que eram as graduações? O senhor referenciou também a cerca da inferencial de cada curso de graduação. Eu sei que essa graduação, como realmente nós tínhamos uma banda de música muito boa, e para entrar na banda de música, tinha que fazer um curso de acordo com o estupendo. E eles eram concluídos. Mas eram os últimos elementos que eram concluídos. A cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro, viu? Era isso aí. Mas não mesmo que outros elementos da corporação tivessem, era só a referência. Viu? Dezessete, dez, doze, doze e três. E que são referências como pagamento, né? Isso, aumentava. Realmente, o pagamento aumentava. Eu me deslocar para trabalhar com um coronel bem forte, que tomava conta de toda a distribuição de telefone, com uma polícia militar, e nós tínhamos acionando, no Palácio do Governo, no centro de telefone. E ele gostava muito de mim, ele disse, Pinhedo, tu vai trabalhar à noite aqui no centro e procura estudar de dia. Talvez você faça uma carreira aí na polícia militar, na guarda territorial. Eu fui e fiz o ginásio no colégio do Bosco, aqui. E eu, em 50 e nove já, terminei meu ginásio. Em 56, só tinha uma escola de datilografia, eu fiz meu curso de datilografia. Passei nisso, depois, muito tempo, caíram os elementos da guarda territorial, que eram oficiais. Rapaz, o Pinheiro, eu, ginásio, tenho curso de datilografia. Há um de vocais, cara, vamos ajudar, virar a secretaria. Conheceram isso porque, muitas vezes, eu me apresentei lá. Miro, a gente não quer saber quem tem estudo aqui, não. A gente quer saber, não é uma mão de obra, não é trabalho, viu? Depois eles mesmo resolveram, viu? E eu fui na secretaria. Chegando lá na secretaria, assumi praticamente. Era eu que batia o coletim, eu praticamente era um sargento de antiguidade. Colocava a tropa em forma, viu? Apresentava a superior, sabia o nome de um com um, o nome da unidade. E, graças a Deus, depois disso, o comandante da guarda territorial, que agora conheço de lá, e o sul comandante, aí, eles selecionaram esses elementos, dá pra fazer curso de sargento, mas, porque o governo queria fazer outros elementos, se riu, mas não tinha dinheiro pra postear. Aí, ele disse, não, nós vamos tirar elementos da nossa corporação, ver quem pode fazer esse curso. Quem não tiver o ginásio, como o Pinheiro, só ele que tem ginásio aqui, mas que a gente já perdeu o segundo ano, vamos aproveitar e mandar fazer o exame de seração. E se eles passarem, a gente manda pra polícia. Já tudo fica por conta da outra polícia, viu? E aconteceu isso, não foi? Em 72, me mandaram, eu, no outro grupo, nós éramos oito elementos. Aí, a gente foi pra Manaus. Manaus, graças a Deus, fomos aprovados, voltamos pra estar já graduados. E aí, o governo, como ainda não tinha visto, ele ia lá. E a guarda territorial e territorial não tinha esse negócio de sargento e isso, eu falei, não tem que ter medo, não tem medo, tem medo, tinha mais um guarda. Aí, eu disse assim, vamos contratar vocês, tanto os oficiais como vocês, cada um do seu padrão. Aí, vocês vão ganhar mais. Eu, tá pro contrato. Não é mais boa, tá território, não toma. E aí, eu tive uma trocação. Quatro anos contratado. Depois de quatro anos, a Polícia Militar, aí, foi realmente reconhecida. E aí, depois disso que a Polícia Militar foi fazer consultar, soldados, saíram, tudo aquilo que a pessoa passou lá. Aí, já era dentro da Polícia Militar de Vitória. É, da Polícia Militar. Essa foto. Essa foto. Esse ponto não continuou. Vamos lá, em Manaus, é esse grupo que foi vir aqui. Então, com essa, ela aconteceu na época, em 72? Aí, era, eu acho que me certi que o povo fizeram é isso, viu? Eu tirei de todos o décimo segundo. Décimo segundo? É, de todos. Eu tirei de décimo segundo. E essa foto? Essa aí, de repente, logo após colocar aqui o vizinho, eu queria ir comigo, que eu quero também, sabe? Tive essa foto lá. Tudo lá em Manaus? É tudo lá em Manaus. Essa aqui. Esse foi o trabalho que ele colocou, a minha divisa. E aí estará o certificado, né? Aí está o certificado. O custo de formação dos agentes, 72. Na criação da Polícia Militar, em 75, a Guarda Política, os seus elementos poderiam ser aproveitados da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Era a opção de cada um que estava lá. Escolheu o que queria. Porque se o certificado da APM, aí havia um exame de seleção, tanto físico, clínico como psicológico. Quem foi o seu propósito desses exames, aí já ficava dentro da Polícia Militar. E eu sei que os elementos que eram da Guarda Territorial, esses próprios elementos que já tinham, como se diz, que estavam servindo a Guarda Territorial, foram recrutados para ficar com Polícia Militar até ser regulamentado, que foi em 77. É. Então, o caso extinguiu-se a Guarda Territorial em 75, veio a Polícia Militar e o senhor preferiu permanecer na corporação. É. Essa foto, foram os elementos que realmente ficaram escolhendo como é que isso é que ia se militar e foram contratados. Em 80, eu fui para São Paulo fazer esse curso de Aperfeição Militar. Sargento. Foi quando eles acharam que realmente eu tinha que ser segundo Sargento para poder fazer locais, entendeu? Eu fui para o convívio e miliadamente, entendeu? Era um batalhão, entendeu? E tinha um grupo bem grande, aluno, aluno de aperfeiçoamento Sargento. A gente era Sargento, mas ficamos lá com um aluno. Não era com um Sargento, não. Fazendo o curso de Aperfeição Militar. Entendeu? A graduação no curso era aluno. Bom dia a graduação. É. Imagino a batida com ele. O que é o sonho desse outro arquiteto minerado? A graduação de Aperfeição Militar é de 1984. 1984? E como é que foi a experiência do senhor para ir para a reserva? Sentiu muito a diferença? Demais. Demais. Esse processo. Muitas vezes eu me acordei assim, fechado, espantado. Poxa vida, eu perdi minha hora, viu? Depois que eu fui para a reserva, eu fitei pensando assim, poxa vida, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu vou estudar um pouco de música, porque eu gostava muito de ouvir a banda de música, os elementos dentro da partitura, isso aqui e tal. Digo, eu vou estudar um pouquinho de música. Fui estudar na Jorge András, viu? Teoria musical. Depois, disseram, olha, você já pode escolher um estudo dentro aí, você quer tocar. E escolhi primeiro violão. Aprendi um pouco de violão, você mexeu um pouquinho. Depois, eu digo, eu podia trocar para Tecato, porque eu pertenço à igreja pretteriana, eu quero aprender Tecato que é para me tocar lá. E eu digo, rapaz, eu já vou aprender um pouquinho de inglês, e o que eu aprendi no ginásio, são aquelas coisas de dia, mês, isso e aquilo e tal. Não tem conversação, não tem nada, o cara vai ficando inimigo, não sabe falar nada. Quando eu fui passear lá, os caras falam tão rápido que eu não entendia nada. Aí eu me vou estudar um pouco de inglês também. Graças a Deus, eu estou estudando um pouco de inglês por aplicativo. Aulas, eu me ensino também, vou saber já um pouco. Minha filha está me ensinando até como é que eu canto. Parabéns para você em inglês, que ela vai fazer aniversário de 27 de outubro agora. 27 de outubro. Já que é que eu toque ou para o teclado ou para o violão, o inglês, o parabéns em inglês. Bom, sei lá depois. Se não fosse seu veterano, viu, da Guarda e da Polícia do Itá, eu não estava contando essa história, não. E ele, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Capitão, eu que agradeço a sua gentileza, viu, porque a gente fica até sem palavras com essa idade, 88 anos, da reserva 36, viu? E ainda parecia a sua oportunidade de entrevistar alguma coisa, escrito da história da gente. É um privilégio. E a você que esteve presente a todo momento, agradecemos, né? Comente aqui embaixo, acerca do que você achou desse primeiro episódio da série História do Mediterrâneo. Se você gostou, com certeza, nós teremos mais episódios dessa série, que, com certeza, promete a construção da história da Polícia Militar, para que todos possam observar, certo? O que foi construído, mediante ao que nós temos hoje, certo? Então, aguardo vocês para o próximo episódio da série História do Veterâneo. Até mais!